Música Você gosta de mim, a maninha E eu também de você, a maninha Vou pedir pro seu pai, a maninha Pra casar com você, a maninha Se ele disser que sim, a maninha Tratarei os papéis, a maninha Se ele disser que não, a maninha Morrerei de paixão, a maninha Palma, 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 maninha Pé, 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 ó maninha Roda, 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 maninha Brace a quem quiser Você gosta de mim, a maninha Eu também de você, a maninha Vou pedir pro seu pai, a maninha Pra casar com você, a maninha Romeu, Romeu Por que razão tu és o meu? Ó renego teu pai Desfoja-te do nome Ou se não quiseres Gere ao menos que amor me tens E então Deixarei de ser Julieta Capuleto Em ti Só o teu nome que é o meu inimigo Tu não és Montéquio Mas sim tu mesmo Afinal, o que és Montéquio? Apenas um nome Se outro nome tivesse a rosa A não ser rosa Ela não seria mais então Perfumosa?